Oi gente, tudo bem com vocês? Como que tá tudo bem? Graças a Deus, espero que com vocês também. Deixa tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Lau Ticea, aqui do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. E hoje eu trago pra vocês esse sabão feito com apenas 1 litro de sebo. Olha só, gastei 150 gramas de soda, misturei vinagre com suco de limão e fiz essa potência de sabão. Quer aprender essa receita? O passo a passo bem certinho dela. Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Lembrando a vocês que deu mais de 2 quilos de sabão. Então vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, bora começar mais uma receita. Então bora lá, tá pessoal? A receita de hoje é com 1 litro de sebo, tá gente? 1 litro de sebo. E o sebo tá morno. Lau, dá certo fazer com óleo, não dá certo com óleo, tá gente? Tem que ser sebo mesmo. Se você só fazer esse sabão com banha, gente, banha de porco, ele não vai dar a mesma consistência do sabão de sebo. Tem gente que fala, meu sabão com banho, meu sabão glicerinado não ficou, não ficou duro igual o seu. Porque o seu sabão não foi feito com sebo. Aí a gente vai saber, aí fala, não, eu usei banha. É porque a banha, gente, requer menos líquido do que o sebo, tá? Tem algumas receitas de banha que dá a mesma coisa, mas tem umas que não. 800 ml de álcool. O álcool que eu usei foi o álcool etanol, podendo ser o álcool a partir de 70%. Se for o álcool 70%, aconselho que vocês nos peçam a receita a mesma medida do sebo, tá? Porque o álcool 70% já tá dizendo, né, que ele tem 30% de impurezas. 30% de água, né, no caso. Então, o meu sebo tá morno, porque é uma gordura dura, tem que tá morna pra poder ficar líquida assim, né, gente? Aí mexe bem, usa máscara. Gente, esse sabão de hoje, que eu vou fazer hoje, ele, eu coloco um, eu coloco um ingrediente desse, que eu vou colocar hoje, já o sabão já fica super potente, maravilhoso, né? Imagina eu usar os dois ingredientes que faz um efeito, efeito perfeito. Então, bora lá, dá continuidade, vocês vão ver quais os dois ingredientes que eu vou usar nessa receita, que vai dar toda a diferença nesse sabão. Gente, aqui na minha panela eu já tenho 500 gramas, 500 ml de água, aonde eu derreti 15 colheres de sopa de açúcar, ok, gente? E a minha soda tá aqui, já tá esfriando há mais de uma hora, tá? 150 gramas de soda, com a porcentagem 96, 99 em escamas, aonde foi dissolvido em 300 ml de água. Deixei esfriar por mais de uma hora. Lembrando a vocês que eu não passo a porcentagem de soda líquida, nem a soda 70% pra esse tipo de receita, que requer uma soda de boa qualidade, tá, gente? Gente, teve um comentário esses dias, né, há uns dois dias atrás, da pessoa que disse bem assim, ah, você não sabe a porcentagem da soda, né, por isso que você não passa. Gente, quando eu falo que eu não passo, eu nunca trabalhei com essa soda, como eu já cansei de dizer. E sei que essa soda não é uma soda apropriada pra esse tipo de sabão, essa soda 70% ou a da soda líquida. Tem gente que faz e dá super certo, que fica satisfeito. Então, gente, eu queria a compreensão de vocês pra isso. Eu passo a porcentagem da soda, 99, 99, porque aqui eu trabalho, aqui eu conheço, aqui eu indico, aqui eu sei que o sabão vai dar, vai ficar perfeito. Porque se eu escuto uma pessoa dizer que o seu sabão, ah, meu sabão fica perfeito com a soda 50%, 70%, o sabão de álcool que eu tô falando, tá, gente? Gente, eu escuto, se eu escuto uma pessoa falar isso, eu escuto 99 reclamar dessa soda. Ah, que meu sabão não espuma, meu sabão não deu consistência. Então, gente, por isso que eu nem procuro, tá, eu nem procuro aprender a fazer, a querer usar outro tipo de soda que não seja apropriada pra sabão. Porque eu sou saboeira, eu vendo sabão, eu comercializo com isso, então a gente que gosta de fazer o sabão com um produto de boa qualidade, a gente usa os produtos certos. Então, eu uso a soda apropriada pra sabão, só isso. Então, tá, bora lá, continuar. A minha soda já tá totalmente fria, tá, gente? Essa receita é bem fácil de fazer e bem rápida de fazer também, tá, gente? Ela não tem dificuldade, não. O negócio é não parar de mexer até o sabão saponificar. Vocês observam que vai mudando de cor, ó. Ele vai entrando no processo de saponificação. Olha aqui, gente. Olha que coisa mais linda quando ele entra no processo de saponificação. Eu, particularmente, acho lindo. Usa a máscara nesse momento, tá, gente? Porque sobe o cheiro de álcool. E esse cheiro não é bom. Porque vem junto com a soda, né? Olha só. O meu sabão já saponificou, ó. Ele já criou ponto, ó. Ele já tá até endurecendo, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vem com açúcar. 15 colheres de sopa de açúcar, aonde eu dissolvi em 500 ml de água morna. Tá? Aí vamos colocar aqui e mexer. Sempre é bom, gente, usar o sebo novo, tá? Não é derreter o sebo. O sebo tá meio frio, ainda cremoso. Vocês usar ele, não? Porque senão ele corre o risco de gelatinar, empelotar, né? Vocês não querem ter trabalho, né, no sabão de vocês. Então usa o sebo morro. Um morro que você suporte o seu dedinho, tá? O dedinho mendinho assim. Vocês coloquem assim e dêem uma suportada. Aí vocês continuam mexendo. Aí vocês vêm com 150 ml de suco. Suco de limão, tá, gente? Se vocês quiserem usar só o limão, o suco do limão, vocês podem espremer aqui até dar 150 ml. Eu peguei um limão inteiro, bati no empilhador com um pouco de água e coei. Até dar 150 ml. Porque eu aproveitei o sumo e aproveitei a casca também, tá, gente? Não, mas se eu tiver só a casca, aí melhor ainda. Vocês tomam o suco e usam a casca pra fazer o... É porque eu já tinha almoçado, já tinha tomado o suco. Não tinha feito isso. Aí agora, gente, muitas vezes eu faço a receita, coloco o vinagre e digo, pode substituir pelo suco de limão. Muitas vezes eu faço com o limão e falo, pode substituir por vinagre. Hoje, gente, eu vou usar os dois juntos. Olha só, 150 ml de vinagre. Pode ser o branco e pode ser o colorido. E seja o vinagre de álcool, tá, gente? Olha só. Agora vocês imaginem aí a potência que tá esse sabão. Vinagre e suco de limão. Tudo de bom. Gente, aqui só tem coisa boa. Olha que maravilha. Pronto. Agora mexeu, 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 né? É só colocar nas forminhas. Porque continua super saponificado, né? O sabão, ele não deixa de ficar saponificado. Lá eu queria colocar um corante. Pode usar um corante? Pode, gente. Pode usar um xadrez e pode usar um corante pra sabão, tá? Esse aqui vocês compram em lojas que vendem produtos pra saboaria. E se vocês quiserem colocar o corante, tá, gente? Olha, super saponificado. Nada talhado, nada deu errado. Vamos ver aqui se ele vai me render 10 forminhas, pelo menos, né, gente? Essa receita eu costumo fazer ela e me render 10 a 12 a 14. Isso depende muito do tanto de líquido que a gente coloca na receita, né? Eu vou passar ele pra essa jarra aqui, gente. Porque fica mais fácil, porque eu sou um desastre, né? Eu derramo mesmo. Aí eu passando pra jarra fica mais fácil de colocar nas formentas. Prontinho. Ver se a jarra tá bem tampada, né? A pessoa, hein, eu colocar e... Tá muito cheia. Então, aqui, gente, já tá me rendendo aqui tranquilamente 10 forminhas de sabão. Com apenas 1 litro de sebo. Agora vocês imaginem aí o tanto de rentabilidade que tem essa receita. Só tem 1 litro de sebo e tô sem sabão. Acabou esse problema, gente. Você tem 1 litro de sebo, então você tem mais de 10, ó... Mais de 10 corvinhas de sabão. Mais de 10 pedaços de sabão. Acho que dá mais duas ou três. Pronto. 13 pedaços de sabão, gente. Diz aí, se você não fizer economia. 13 pedaços de sabão de pura potência, qualidade e muita rentabilidade. Lá, o que você tá fazendo agora, gente? Tô borrifando alto, tá? Só pra tirar a espuminha. Olha só que lindeza de sabão. Então, gente, esse sabão aqui é só endurecer e eu volto. Pra tirar da espuminha junto com vocês, pra pesar e fazer o teste da espuma. Então, gente, fica aí que eu volto já. Oi, gente. Voltando agora pela manhã pra mostrar o resultado do nosso sabão. Olha só que lindeza que ficou esse sabão, gente. Ficou super durinho, tá? Olha só que lindeza, que lindeza que ficou esse aqui, ó. Gente, imagina aí um litro de cê pra fazer tudo isso de sabão. Sabão de limão com vinagre. Duas potências junto. Tudo de bom, né, pessoal? Gente, pra vocês que fazem pra vender o sabão de vocês, vocês têm que calcular o que vocês gastam, tá? O valor que vocês gastaram aqui ali, o valor da sua soda. Muita gente fica perguntando por quanto é que eu vendo esse sabão. Gente, eu não posso dizer o valor que você pode vender o seu sabão, os seus ingredientes. Você comprou, você sabe o preço. Tem pessoas que ganham sebo. No meu caso aqui, eu compro. Mas tem pessoas que ganham sebo. Tem pessoas que ganham óleo, né? Então, tem isso. Porque se eu ganho sebo, ou se eu ganho óleo, o sabão fosse de óleo, se a soda na minha região é mais barata, lógico que, lógico, com certeza eu faria um preço bem mais barato. Hoje eu vendo esse tipo de sabão aqui por R$17,00 o quilo. Mas por quê? Porque eu compro a soda, o sebo, eu compro o sebo até pra internet, né? Eu pago frete, que subiu bastante o valor do frete. Mas eu não posso deixar de fazer, não posso deixar de vender esse tipo de sabão, porque é muito procurado, muito procurado mesmo. Então, e eu ganho. Aí eu vendo R$17,00, eu ganho, eu tenho o meu lucro. Então, gente, porque tem muita gente que fala bem assim, mas por quanto eu vendo? Me passa o valor de venda? Eu não posso, gente. Tem pessoas que ganham, tem pessoas que dizem, ah, eu tenho sebo demais. Eu ganho muito sebo, eu tenho muito sebo, graças a Deus. Então, gente, é por isso. E às vezes a soda é mais barata na sua região. E tem pessoas que falam bem assim, não, eu compro o sebo, eu compro a soda. Minha soda é R$30,00, R$35,00, R$40,00. Já vejo muito comentário assim. Então, é por isso que nesse valor que você compra a sua soda, que você compra o seu sebo, você não vai vender o valor que eu vendo. Vocês entenderam, gente? Então, por isso, não me peçam, para me passar o preço de quanto vocês podem vender o sabão. O que eu posso passar para vocês é sugestão de vendas. O valor que eu vendo o meu aqui. O valor que eu vendo o meu aqui, não. é o valor que vocês vão vender o de vocês também, ok? Então, tá aí, ó, lindo. Esse sabão, gente, é muito potente, viu? Vamos ver quanto é que deu em rentabilidade. Olha aqui. A balança aqui não tem nada. Deixa eu voltar aqui para ele. Já que ele está todo bonitinho aqui, eu vou tirar uma fotinha dele. Agora, vamos ver aqui em rentabilidade. Ó, a balança aqui está a zero. Vocês estão vendo que a balança está a zero? Ó, zerinho, zerinho. Ó, zero. Vai colocar só um? 208 gramas. Vou colocar um menorzinho aqui. 186 gramas. E assim vai variando. Mas, lembra que você só tinha um litro de sebo, né? Estava sem sabão em casa. Né? Não tinha sabão. Só tinha um litro de sebo. Queria fazer um sabão potente. Um sabão bem... Que desse para... O resto do mês, né? Que a gente está no meado. Mais de meado um pouquinho, graças a Deus. Então, Lau. Dá para me fazer muito sabão. E aí, gente? Agora eu pergunto para vocês. Isso aí dá para vocês passar o resto do mês? 2,610 gramas. Muita rentabilidade, né, pessoal? Olha só o tanto de sabão que vocês vão fazer com poucos ingredientes. Olha só, gente. Sabão muito potente. Agora vamos aqui voltar, né? Porque eu sou dessas. Para onde eu vou, eu levo vocês comigo. Não, filha. Eu não faço nada sem vocês. Faço mesmo. Nem adianta reclamar. Porque vocês vêm comigo mesmo. Nós vamos pegar aqui a vasilha. Com a água. E o sabãozinho. Olha só. Fora que esse sabão fica super duro, viu, gente? Não derrete fácil na água. E não derrete com calor, tá, gente? Esse sabão não está com tanto excesso de água, não. O excesso de água dele está normal. Fora que o vinagre e o sal ajudam a deixar o sabão mais consistente. A água não tem nada, a bucha não tem nada. Lá, e o tempo de cura desse sabão, gente? Com duas semanas você já pode usar esse sabão tranquilo. Para quem tem sensibilidade, tá? Para quem não tem sensibilidade, eu recomendo que vocês usem logo. Porque não tem que perder tempo. Não, olha só. Para você que não tem sensibilidade à soda cáustica e está precisando do sabão, porque vai ficar guardando ele. Olha só o tanto que esse sabão espuma. Olha que maravilha. Olha só. Que coisa mais linda. Olha. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, viu, gente? Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, tá? Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Ô, coisa linda, olha. Aqui sim é uma espuma, viu? Aqui sim é um sabão de potência. Tchau.